a gente vai fazer uma troca de caixa essa caixa aí está com um cupim comendo ela todinha a gente botou nessa base nova vai estar fazendo a troca aí da caixa passar os quadros dela com as abelhas para dentro dessa outra caixa que a gente fez a reforma vai levar essa caixa aí para fazer a reforma e depois vai fazendo as trocas de tudinho aí já tem, a gente fez de 3 agora essa é a quarta caixa que a gente vai fazer a troca acompanhando aí o vídeo vai ficar um pouco longe aí depois aí quando a gente tiver batendo a fumaça e organizado ali aí minha esposa Sandrinha vai vai filmando aí para mostrar para vocês aí esse trabalho vai ser um vídeo um pouco longo espero que vocês tenham paciência para acompanhar aí, tá bom? as abelhas já estão vindo na gente o pitaluva aqui, os EPI a gente vai começar olha, fecha assim e bota aí bota aqui e não bota nas abelhas não pode deixar ela bater em você não bota porque se você matar uma abelha dessa aí aí quando mata ela vem assim não mata abelha não só perreio não bota a fumaça no toro não fica na frente do ovado da caixa sempre de lado e sem barulho tá bem atento não bater no celular não again não bota não bota não por isso você pode deixar ela E aí Obrigado. 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 Tem que ser devagarinho, né? Por causa da rainha para não voar. Aquilo tem que ser com cuidado. Tem que ser com cuidado para não voar. E as abelhas todas na câmera. Menina, tem abelha com força. É bonitinha. Uma abelhinha bem amarelinha. Tem que ser com cuidado. Eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Oh, véi, e com essa tela que você colocou aí, elas passam? As abelhas passam pra lá e pra cá? As abelhas passam, agora a rainha não. Tchau. 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 Pronto pessoal, está feita a troca Agora vamos recuperar a caixa Pode ver a caixa está totalmente destruída A cupinha acabou com ele Tem até um quadro lá também que está ruim A gente depois vai trocar Mas o primeiro a gente vai fazer isso aqui Trocar as caixas e depois vendendo a manutenção Nos quadros, botando cera Organizando aí Para apressar O serviço é trocar as caixas E pintar tudo Depois a gente vai fazer esse mesmo serviço E nas demais aí Então por enquanto é isso Se você gostou aí, peço desculpa pelo vídeo Não sei de boa qualidade que a gente está iniciando E é bem difícil de filmar Mas eu acho que Vai acompanhando a gente aí Obrigado Se puder deixa eu ir lá Até mais Obrigado 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 Obrigado